Hahahaha Olá, bom dia! O tempo está assim meio estranho, mas é dia de treino mesmo. Vamos começar a tomar o canal do Secleck e bom dia! Bom dia! O pequeno almoço já está à nossa espera. Só o caraco do Simão que hoje está no plano de treino não quer acordar. Vai à casa de velho! Põe-te a mexer! Temos que ir treinar! Aqui a ver o Beto DH para começar o dia. Para ver como é que foi a última prova. Eu só gosto de comer cereais ao pequeno almoço. Quer dizer, não é só gosto. O programa também é bom, não é? Está frio! Só que cereais é muito mais fácil. É isso, toque de cereais. Mas é, uma bananinha só para dizer que não é cereais só. E vamos aqui ver como é que foi a última prova do Algarve. E eu te acho abelha como eu. Filma aí. Eu também estou abelha. Mas ao menos eu já estou equipado. Já tenho que chegar a fazer janeiro. Não, oi PJs. Já chegámos à pista. Estamos aqui a equipar. Preparar as bikes. Simão está nervoso. Já se sentou para acalmar os nervos. Já está tudo. Já chegou o Boé da Malta para treinar conosco. Está a ficar bom. Está a ficar bom. Antes de começar os treinos a sério, vamos só aqui dar uma barridela nas curvas. Já vai ligar vários. Os interiores das curvas. Estão cheios de pedrinhas. Vamos só varrer assim muito rapidamente. As três curvas para podermos depois fazer passagens no interior. Fonix. Estamos quase. Este treino de caráter aqui não é para mim. Já estou todo. Já nem sei sequer andar de coleta hoje. Fonix. E já me dá entre os seus músculos. Estás para dar para treinar com os gates? Estás perante. Estás perante. Estás perante nenhum quase. Achou. Temos de dançar. Estás olhando. Estás olhando? Estás olhando. Fonix. 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 simon não sei não tenho nada a ver simon 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 o ginásio não está servindo não está servindo eu vou-me reformar já a seguir vais cortar o simon tem-me-se carreira com trigo primeiro puzzle do dia pôr a corrente direita o problema é que não é só esse tens de desfazer esse com o que está aqui embaixo também deixa cá a ver se conseguimos fazer este puzzle já está espetáculo já são muitos anos dias que só fomos uma vez ao mcdonalds só porcaria, meio batatas, semendoins, caramelo então fomos à noite e já tínhamos ido era suposto ser lá de almoço só estamos a comer porcaria uma vez que não acharam o mcdonalds aberto foram o outro não ok riders random start riders ready watch the game provavelmente não pra que vamos lá prova-voura prova-voura veya O que é isso? Cheez! Vem aqui! A hora da pausa é comer esquitas para dar energia, não é? Tens que cuidar? Não tem nada pa, ele já tem 22, tu não me veas Aí já sei! Já abri tudo Depois eu vou sair tudo Vai aqui a ver feita entre o Simão e a Carlota O Paulo é que o Simão está velho, já está com tosse Significa que já está... Já estou acabado Já estou acabado E agora? Sinto-me muito confortável Porque ainda está já abitado E aí E aí E aí E aí E aí E agora vamos para a Pomp Track Mas só vamos Se a Carlota nos bate é lá E aí Alguém tem alguma coisa a dizer aqui para a aula de condição? Carlota, terceira, mete terceira Ah não! Boa! Opa! Muito bem! Feito bom! Tempo mas talvez se puxa mais Quarta! Mete a quarta! Não sei se está dentro Está na baixa atrás! Seu cara! Não entrar assim... Arranhada logo! Vamos por onde? Por ali? Por ali? Por ali? Por ali? Por ali? Porque depois dá só aquela voltita Mete ponto de morto, Carlota! Ai, sei lá! É no meio só! É só soltar! Mete primeira! Já está! Tutorial de como ter uma aula de condução! Um track para acabar o dia em grande Até ao Porto Sol Agora é até ao Porto Sol Estamos aqui com quem? Com o Hugo! Com o Multitalente da Figueira Foz Já vão ver porque Não só anda de bicicleta Como anda de skate Já vamos comparar Se ele anda melhor de bicicleta ou de skate Hugo! Vai para onde tu quiseres Que eu vou atrás Acho que está em casa Não! Não estou atrás! Estou dabei! Por ali? Ihhihihihi! Então agora? Asian a pequena censura Estou brigando Fui lustigão 3 Ihhihihihi! Ah, já vi Tá bom, eu já falhei tudo Vamos lá? Quando tu quiser, Hugo Simão, podes gravar tudo Vamos lá Bem feito Muito bom Simão, estás a tirar os macacos? Crescem agora na mão Mostra aí como é que se tira um macaco Ah, o problema é que quando isso vai ali à racha do dedo Por isso é que mais não pode deixar ir para lá Mas por isso é que com os dentes é mais fácil Simão agora está a andar de skate Muito bem Olha aqui, vejo infeliz Estás? Estou Posso ir? Posso ir? Queres fazer aquela cena? Já Bora, vai, um, dois, três Tudo bem, Rodrigo? E que tal? Olha aqui Olha aqui, a pessoa mais bonita que apareceu na tua cama Roubaste-te já na morada as sapatilhas Mostra as tilhas Mostra as tilhas mais perto O que é que tu andas a fazer com ele Eu roubo-te as sapatilhas, não foi? São tuas Diz lá Depois apareces lá A seguir és tu, Rodrigo? Eu, né, não vai parte nada Mas eu quis seguir uma surfista Ah 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 E aí E aí E aí E aí E aí Vá Rodrigo, vá Faisa! Tu se apagas para a cucu na roda